Ghost War Tokyo é destaque no Xbox Game Pass de abril de 2023, nos jogos que entram já na lista dos títulos que vão deixar o serviço, a grande perda, ou melhor, as duas grandes perdas, Life is Strange True Colors e Rainbow Six Extraction. Sabe o que é melhor do que os jogos que entram no Game Pass? Não. O seu like e a sua inscrição. A partir de hoje, os jogadores já podem jogar no PC e com suas Xbox, Loopy Hero. No dia 6, mais conhecido como Quinta-feira, será a vez de Iron Brigade ficar disponível no xCloud e com suas Xbox. Dia 12, lançamento no Xbox Series, fica disponível no xCloud e também no PC. Se você tiver um Xbox One, poderá jogar via Cloud. Se eu vou testar esse jogo no console de antiga geração? Certamente que sim. Dia 13, nos consoles Xbox, NHL 23 ficará disponível e o segundo grande destaque de abril é o lançamento Minecraft Legends, Chega ao serviço no dia 18, do xCloud, PC, Xbox One e Xbox Series. Como eu disse lá no começo, dois grandes jogos vão sair no dia 15 de abril, Life is Strange True Colors e Rainbow Six Extraction. Mais cinco jogos deixam o Xbox Game Pass em abril. Se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações para mais vídeos e dicas do Xbox Series. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!